Juliana, chamou atenção essa postagem do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal com palavras bem fortes e frases fortes? É, do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal que fala sobre essa discussão conservadora, tanto na ponta da questão de um Congresso conservador, que impede que algumas pautas sejam debatidas, que é o que a gente está trazendo bastante aqui, elas não são aprofundadas, quanto de um governo que se diz progressista e não encara esse debate, coloca ele mais de lado com medo ali de se queimar politicamente. Então tem aqui uma crítica de Joaquim Barbosa nesse sentido. E aí a gente fica refletindo mesmo sobre para onde vão essas pautas se esses discursos não são encarados ali no Congresso Nacional.